Olá, gente! Sejam bem-vindos! Hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo usando massa de pastel. Aliás, eu vou deixar pra vocês aqui no box de descrição e nos cards aqui em cima mais receitas usando massa de pastel, porque massa de pastel é uma coisa muito versátil, né? Aqui em casa todo mundo adora, o gringo adora comer pastel, e principalmente a massa de pastel da Sabores da Terra, que é uma massa de pastel sequinha, super fácil de manusear, e como eles sempre me mandam nas caixinhas massa de pastel, eu acabo inventando outras coisas, então vou deixar mais receitas pra vocês aqui também. Mas vocês já viram aí pelo título do vídeo que hoje eu vou arriscar fazer um rondele com molho branco usando a massa de pastel. Então se você gosta desse tipo de receitinha prática, que demora poucos minutos pra fazer, ao invés de você fazer uma massa de verdade mesmo, usando farinha, ovo, aquele monte de coisa pra fazer uma massa italiana, a gente vai usar a massa de pastel e vai ficar um efeito parecidíssimo. Então se você gosta desse tipo de receita prática e, claro, sem frescura, chega deixando aquele like do amor, se inscreve no canal se é novo por aqui, e vambora! Bom, primeiramente nós vamos, obviamente, abrir a massa. E vamos rechear com fatias de presunto e de queijo mussarela. Você pode usar o queijo prato ou o queijo mussarela. Eu tô apitando pelo mussarela aqui hoje, mas olha, vai aí do seu gosto. Não custa dizer que minhas mãos estão bem lavadinhas, bem higienizadas, tá? Olha como é simples! Em seguida, gente, nós vamos enrolar como se fosse um rocombole, um enroladinho mesmo, sabe? A gente vai fazer um rolinho bem apertadinho disso aqui. A massa das sabores da terra, gente, é super resistente, é uma massa que não abre, mesmo quando você coloca na fritura. Hoje a gente não tá fazendo pastel aqui, mas eu tenho vídeos aqui no canal onde eu mostro fazendo várias receitinhas usando essa massa. E ela, assim, é muito boa, muito boa mesmo, além de ser saborosa, né? Bom, depois que a gente faz o primeiro rolinho, eu tô colocando aqui só pra não arranhar o meu balcão, tá? A gente vai cortar aqui, ó. E vamos enrolar de volta no papel filme. Olha, eu prometo que isso não é muito trabalhoso, mas a gente vai enrolar ele aqui de volta no papel filme. E aí a gente vai fazer vários rolinhos desse, ó. Bom, gente, enquanto a nossa massa tá na geladeira, a gente vai deixar lá por mais ou menos uns 10 minutinhos. A gente vai fazer agora um molho branco, o que as pessoas que sabem cozinhar chamam de molho bechamel, né? Mas a gente aqui, sem frescura, vai fazer um molho branco mesmo. Ó, vamos começar colocando uma colher de sopa de manteiga ou de margarina aí, do que você preferir. E uma colher de sopa de farinha de trigo. Deixa essa manteiga derreter, encorpar aqui na farinha um pouquinho. Depois vamos colocar mais ou menos 250 ml de leite. Vamos desmanchar essa farinha de trigo nele todinha. O ideal é que você use um fuê, gente, mas eu não tenho um aqui agora. Mas o ideal é que a gente desmanche essa farinha todinha no leite, ó. Tem 250 ml aqui, só que eu vou colocando aos pouquinhos. Aí você vai mexendo até essa farinha desmanchar esses gominhos. É um molho branco simples, gente. É o mesmo que você colocaria numa lasanha de molho branco, numa massa de molho branco. Simples assim. Já tá quase todo desmanchadinho, ó. Aí a gente vai temperar a gosto. Eu coloco sal, pimenta. Aqui eu tô usando a pimenta branca. E por último, pra realçar o sabor, a gente vai acrescentar um pouquinho de noz moscada. Bom, depois que a gente tira a massa da geladeira. Deixou um tempinho lá. A gente vai simplesmente desenrolar aqui do plástico, né? E vamos cortá-la em rodelas. Vamos fazer o rondele, né? Gente, essa é uma receita. Essa aqui não precisa temperar muito. Como eu falei pra vocês, ela é simples. É só isso mesmo. Mas como o queijo de presunto combina muito com o orégano, eu vou polvilhar um pouquinho de orégano seco aqui, ó. Só pra dar aquele gostinho especial mesmo. E agora, gente, é só adicionar o molho branco. Por todos os rolinhos, ó. Até cobrir todinho. E pra finalizar, gente, é só polvilhar um pouquinho de mussarela ralada. Lembrando que essa receita já tem bastante queijo dentro, então não precisa exagerar. É só um pouquinho mesmo pra gente colocar pra gratinar. Enquanto a nossa massa tá no forno gratinando, eu queria lembrar vocês que esse vídeo é um oferecimento das Sabores da Terra. Uma Delicatessen brasileira que tem aqui na Holanda e tá sempre apoiando os conteúdos aqui do canal. Eu vou deixar todos os links deles aqui na descrição. Lembrando que essa massa de pastel você encontra lá na Delicatessen deles, que fica em Den Haag. Mas também no envio express da Emporio, que você pode pedir online e receber na sua casa, em qualquer lugar da Holanda. Isso, tá gratinando. Tá gratinando, o Brasil tá gratinando. Cheiro maravilhoso! Bom demais! O ideal é servir o nosso rondelo enquanto ele ainda tá quentinho. Olha isso, gente! Vocês tão vendo isso, Brasil? Tá longe, né? É isso, gente! Esse foi o nosso rondelo usando massa de pastel. Eu espero que vocês tenham gostado aqui em casa. Todo mundo amou. Foi a primeira vez que eu fiz. E claro que eu vim compartilhar com vocês aqui, né? Eu vou deixar todos os links pra você garantir a sua massa de pastel aqui no box de descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau!